Para vocês, devem sair no Diário Comércio da Manhã. Chamamos o maior dos perigos. Tudo na vida de uma democracia depende do seguinte. Os cidadãos deixam-se mais facilmente persuadir por provas e documentos ou por um sorriso sarcástico de superioridade vagamente atemorizante. O sucesso de Barack Hussein Obama nos Estados Unidos, bem como o do Foro de São Paulo na América Latina, deveu-se inteiramente ao predomínio da segunda hipótese. Quer dizer, pelo menos no Brasil, todo mundo sabe que é assim. Você vive uma pilha de provas, documentos, etc, etc, etc. Daí o outro faz assim, ha, 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 pronto, ganhou a discussão. Quer dizer, a afetação de superioridade convence a plateia. Por quê? É tudo um bando de cagão. O brasileiro, ele é assim, ele é... No fundo, o brasileiro é tímido e é um carente afetivo. Ele precisa de aprovação, coitadinho. Então, quando aparece alguém que bota a banca para cima dele, ele sempre acha melhor puxar o saco do cara, dizendo, esse cara deve ser importante. É que nem na Romênia, depois de 30 anos de comunismo, você gritava com o romeno e ele obedecia. Eu vi isso, porra. Então, no cinema não tinha lugar. Apareceu duas cadeiras imediatamente. Por quê? Ela pensou, esse cara deve ser da KGB. Como é que chamava? A Securitate. A Securitate é a KGB romena. Esse cara deve ser da Securitate. E no Brasil não teve comunismo. Mas, você teve 100 anos de insegurança. Além disso, esse negócio já veio de Portugal. Porque Portugal é um negócio desse tamanho, que era assim, um dia aquilo era ocupado pelos muçulmanos. Então, os muçulmanos mandavam. No dia seguinte, via a tropa cristã, botava os muçulmanos para correr. Agora, o cristão que manda. No dia seguinte, voltava os muçulmanos. Então, o português, ali no meio, levando porrada. Ele disse, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou obedecer todo mundo. Então, daí aconteceu aquele negócio. Quando a Espanha evadeu Portugal, veio lá aquele exército monstruoso, chefiado pelo Conde Duque de Olivares. E, na fronteira, tinha uma ponte. E, na ponte, estava um pastorzinho de cabras. O pastorzinho viu o Conde Duque e disse assim, o silêncio pode passar que não lhe farei mal. O Conde passou um exército, não foi agredido pelo pastorzinho. Então, é assim, quer dizer, situação de muita insegurança, muita imprevisibilidade, faz com que as pessoas acabem se acovardando e aceitando qualquer coisa, mediante uma simples afetação de importância. Então, provas e documentos não mostram que eu tenho autoridade. Mostram a pessoa que estou dizendo a verdade, mas que importa a verdade. Aqui tem a verdade. Um cara entra com a verdade, o outro entra com uma afetação de importância. Quem é que tem o poder? O cara da importância. Então, vamos lá. Lá, como cá, a grande mídia, em massa, esquivou-se a obrigação elementar de investigar e informar, preferindo um jogo de cena destinado a inibir, mediante a ameaça velada da humilhação e do ridículo, todas as perguntas politicamente indesejadas. Olha, o medo do ridículo é a coisa mais ridícula do mundo. Vocês não leram a história de Jesus Cristo, meu Deus do céu? Jesus Cristo não foi submetido a uma ridícula, humilhação, cuspiram no cara, fizeram o diabo. Nem Jesus Cristo escapou, como é que nós vamos escapar? Agora, o Brasil já tem a ilusão de que ele vai escapar. Ele nunca vai ser exposto ao ridículo. Ah, aí você já caiu no ridículo, pô. Então, se fizerem piada de você, piada sarcástica, piada maldosa, o que você faz? Inventa uma outra piada pior do cara, pô. Por que vai se incomodar tanto com isso? Então, vamos lá. A bem disciplinada uniformidade desse comportamento não pode ser explicada por nenhuma convergência acidental de preconceitos. Sem nenhuma exceção visível, tanto as empresas quanto os repórteres, redatores e editores definitivamente tomaram posição e mostraram colocar os interesses das suas facções políticas prediletas bem acima do dever jornalístico de investigar, de informar e, sobretudo, de ouvir os dois lados. Vozes divergentes, pouquíssimas e débeis, não puderam ser caladas de todo, mas, manifestando-se exclusivamente nas sessões de opinião ou em blogs, acabaram por tornar-se inaudíveis sob a monstruosa orquestração de desconversas, piadinhas cínicas e rotulações pejorativas nas páginas noticiosas. Poucos fatos na história foram jamais tão bem averiguados, testados e provados quanto a falsidade documental do presidente americano e o esquema de dominação continental do Foro de São Paulo, no qual se irmanam, como sempre na estratégia comunista, organizações criminosas e partidos nominalmente legais, tornados assim eles próprios criminosos. Por isso mesmo, ambos esses fatos foram sistematicamente suprimidos do noticiário por tempo suficiente para que os beneficiários da cortina de silêncio alcançassem, sob a proteção dela, seus objetivos mais ambiciosos. O Foro de São Paulo já dominou metade do continente e o seu Barack Obama já está na presidência faz quatro anos. E justamente por serem certos e irrefutáveis é que não foram impugnados mediante uma discussão franca e aberta, mas sonegados ou minimizados sumariamente por meio de caretas de desprezo, afetações de certeza olímpica e zombarias subginasianas, a mais vasta, organizada e abjeta pantomima que já se viu no mundo. Tem gente que participou dessa pantomima não por motivo ideológico, mas só para se fazer de importante. E o Sr. Rodrigo Constantino, por exemplo, ele diz, ah, esse lá tem teoria da conspiração do Foro de São Paulo, por que ele quer dizer isso? Não, mas porque é puxa saco. Ele quer parecer bonitinho, ele quer parecer bom menino, a mentalidade dominante da mídia. Então, pode rir, rapaz, pode rir o quanto quiser, que você vai ver que vai ser no seu cu. Então, você pensa que você falando isso, os caras vão te perdoar, né? Depois de tudo que você falou contra o comunismo, contra a Cuba, não adianta puxar saco, rapaz. A mídia, como o próprio nome diz, é o que está no meio, no centro, interconectando classes, grupos, regiões e famílias, na visão simultânea de um conjunto de informações disponíveis uniformemente a todos. Ela é, por excelência, o lugar comum, locos comunes, em latim, topos coinos, em grego, porque eu digo que usa essa expressão, porque esse é um termo técnico da filosofia, a fonte das premissas geralmente aceitas numa comunidade humana, como garantias de verossimilhança e razoabilidade, bases de toda argumentação e crença. Ela desfruta, assim, de uma autoridade mais ampla e avassaladora do que qualquer casta sacerdotal jamais dispôs no passado em qualquer lugar do planeta. Até aproximadamente os anos 70, alguma idoneidade no exercício dessa função suprema era garantida, nas democracias, pela variedade ideológica das publicações que livremente concorriam no mercado, como, por exemplo, no Brasil da segunda gestão Vargas, a última hora de Samuel Weiner na esquerda e o Estadão na direita. Desde então, não só nesse país ou nos Estados Unidos, mas em todo o hemisfério ocidental, a concentração das empresas em poucas mãos, aliada à progressiva padronização das mentes dos jornalistas por intermédio do ensino universitário que as forma, reduziu a mídia a instrumento de governo e força uniformizadora da alma popular, sem que ela nada perdesse do prestígio residual de locos comunes, adquirido em épocas de maior diversidade e franquiza. Qualquer observador atento pode notar que, quando mais um slogan ou chavão da nova moralidade que se pretende impor à humanidade aparece no programa do globalismo fabiano, ele é imediatamente adotado por toda a mídia mundial. E as opiniões diferentes que até a véspera circulavam normalmente como expressões respeitáveis são repentinamente marginalizadas e expostas à execração pública como sintomas de radicalismo ou doença mental. Hoje basta você ser contra o aborto para tornar-se imediatamente suspeito de nazismo ou de intenções terroristas. A velocidade crescente com que as ideias mais extravagantes e incongruentes se impõem do dia para a noite como padrões obrigatórios de normalidade anuncia para breve a extinção de toda a possibilidade de debate franco sobre o que quer que seja. Não é preciso dizer que essas ideias são criações de mentes psicopáticas e, como contrariam a experiência real mais direta e óbvia, resultam, quando se arraigam na linguagem corrente e exorcizam toda a veleidade de pensamento alternativo, em espalhar por toda a sociedade o fingimento histérico como norma de comportamento e padrão formativo das personalidades, trazendo como consequência inevitável o embrutecimento da consciência moral e a disseminação das condutas criminosas. Também não é preciso dizer que o caos decorrente é em seguida reaproveitado como pretexto para a imposição de novas normas ainda mais psicopáticas e destrutivas. Por isso, Daniel Greenfield foi até eufemístico quando, escrevendo no Front Page Magazine de David Horowitz, afirmou que a grande mídia é hoje, aspas, a maior ameaça à integridade do processo político, fecha aspas. Ela tornou-se, isso sim, uma ameaça à inteligência, à civilização, a toda a espécie humana. Onde quer que se aplica esse tipo de mentira uniforme, inibindo a discussão, não se trata da repressão policial direta. A repressão policial direta todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora, num caso desse, você simula uma liberdade, uma variedade, ao mesmo tempo em que você, no fundo, está reprimindo todo mundo. Então, a ambiguidade da situação desorienta as pessoas, destrambela as consciências. Resultado, todas as normas morais vão para as cocôs e a criminalidade naturalmente aumenta. Neste último ano aqui nos Estados Unidos, o último ano da sugestão Obama, o número de crimes violentos aumentou 18%. No Brasil, então, desde que começou esta coisa, nem se fala. A relação entre uma coisa e outra é uma coisa tão, tão, tão fácil de comprovar, mas no Brasil não tem mais cientistas sociais. Cientista social no Brasil é feito só para fazer propaganda política, entendeu? Então, tem alguns até que não fazem propaganda comunista, fazem propaganda até liberal, mas é propaganda. Agora, os grandes temas mesmo não são estudados no Brasil. Quer dizer, quando me mostram algum trabalho decente de ciência social, de história no Brasil, eu falo, bom, são trabalhos, universitários, respeitários, mas não são sobre temas fundamentais. São sobre coisas de 60, 70 anos atrás, coisas de interesse meramente escolar. Ou seja, pegar a mão na massa mesmo, ninguém pega. Agora, não deixem de... Procurem esse artigo do Daniel Greenfield no Frontpage Magazine, frontpagemag.com, frontpagemag.com, excelente revista do David Horowitz. Então, e aí o o o o o o o o Obrigado.